Começando a voz, certo? O Rony versus o Mano D Levanta a mão, levanta a mão Ele não levanta a mão, bate na mão por causa de mim Acho que vai ter que levantar a caixinha Acho que vai ter que levantar Acho que dá pra não ver Aê, posso puxar esse? Vem assim, ó Vem Salamalem, Kalecão, Salam Jogando igual Salam Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Salamalem, Kalecão, Salam O 10 nas costas é o tal do Drogba Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem o ou, ou, ou Até ele caralho Seste caralho Seste caralho Pô, 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 pô E que Deus me abençoe Na noite de hoje já tá tudo bem Pra você é só Salamalem Se eu te matar pra você é só Amém Espero mano te encontrar mano Numa melhor mais no ano que vem Nesse ano se faz Eu quero que você esteja também Muito bem Mas é isso mesmo Independente de onde você vem O importante mano é se você tá bem O bagulho é louco Tá ligado que agora Eu vou passar no pique em um trem Infelizmente cuzão Agora o que te resta mano É te rir do seu pó Infelizmente agora deu pé E do mano der aqui já deu mó dó Infelizmente cuzão Você já tá ligado Que eu tiro da lista Hoje eu vim matar o Anderson Varejão Que eu trouxe rima atacadista Daquele jeito cuzão fora do mercado O seu prazo já foi ultrapassado Eu não tô nem aí Porque você pensa Eu vim fazer improvisado Ainda bem não pegar nada parça Porque eu tenho conteúdo Não, não sou de mercado Até porque na minha vida Eu não sou produto Sabe por que? Eu acho que nessa levada Vou ser Moscou Porque eu sei reconhecer A diferença do meu preço E eu não tenho valor Essa é a nossa diferença Você não tá entendendo cuzão Realmente eu tô bem Você tá bem Mas quem abraça a nossa frustração Ninguém Apenas eu e você Você não tá entendendo Agora no proceder Você quer realmente eu muito bem Você não quer ver eu melhor que você Isso é completamente diferente Isso tá tendo uma desqualidade Como você me falar esse ataque Se seu ataque não tem equidade Essa é a nossa diferença Eu trago a minha malandragem Infelizmente o corintiano Hoje vai parar pela metade Só pra ter certeza Vamos para o Ronin Vamos para o Mano D Visual, certo? Aí, um a zero o Ronin Mas tudo que vai Volta! Certo, vinte, vinte Vinte, vinte, vinte Vinte, vinte, vinte Vinte, vinte, vinte Vinte, 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 vinte Vinte, 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 vinte Vinte, vinte Vinte, vinte 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 Vinte, vinte 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 Eu pensei que o Vinte Até tinha me enganado Mas não pega nada, mano Agora eu faço meu improvisado Eu não entendi muito bem Esse primeiro housing E eu não tô meio molecote Eu não sei se eu perdi mesmo Ou você ganhou Por efeito osmose Eu não sei Realmente eu tô tentando entender O que tá acontecendo Mas não pega nada, mano Sabe que Na zona sua ou na norte eu não tô pequeno Eu tô grandão e fazendo minha cara Cê não tá entendendo qual que é Indiferente ou perdendo ou ganhando Jamais vou deixar de ser um mano vé Você é um mano Ronin Eu sei que cê manda bem sim Mas infelizmente Questão de rima Cê sabe esse primeiro não foi pra mim Não foi pra mim Deveria ser Agora eu mantenho o meu proceder Vamos ver você como MC Você é bom pra isso? Sabe reconhecer? Você não sabe como vou Eu queria ouvir essa porra Que idiota Foda de fusão No pro canal saber não Só rima e faz sua cota Daquele jeito Você tá ligado? Você sabe que eu sou o Ronin Você fala que cê é uma no D Acha o meu primeiro round ruim O mesmo que eu já penso de você parceiro É que eu explique essa vida Hoje não é metade do corintiano Que eu vim dar o troco no Tricas Infelizmente você tá ligado Que agora se arruma o problema Pode ir dar risada ou quando cê quiser Que eu vim lá de diadema Pensa o quanto quiser na sua mente Que eu resolvo o seu esquema Infelizmente o Rogério Senna E o trombou hoje com o John Senna Pau, 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 pau Arreinal aquela onda De quem começou Pra quem terminou Pra o seu e com vontade Barulho para as imas de Mano D Com vontade de violentemente Barulho para as imas de Ronin É isso Ronin próxima fase Barulho para as imas de Mano D